Fala galera do Baraka Games, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drout e nós estamos aqui na primeira gameplay, uma das gameplays do novo mapa do PUBG Mobile, beleza? Essa gameplay aqui galera é do China, tá bom? Daquele do China lá, porque é a beta fechada ainda, é o beta teste, somente eles tem acesso. Nós pegamos essa gameplay aí, tinha algum chinês que fez essa gameplay, beleza? E agora vocês vão estar vendo aí a gameplay, tem quase 30 minutos de gameplay e o novo mapa que sairá no PUBG, que é o mapa do deserto, o Miramar. Então acompanha essa gameplay aí, tá muito foda, eu assisti ela completa. Desculpa aí pela qualidade do vídeo né, que não tá 100%, a gente vai pegando de outros, da live de outro chino e eles gravam 100% full aí, HD. Então fica meio bugado assim mesmo, beleza? Mas dá pra ver tudo, o mapa tá muito foda e vocês vão acompanhar do começo ao fim. Tamo junto, deixa o like, se inscreva, é nóis! E aí, tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma coisa que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Esse nível está muito grande E aí 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 Hum... Hum... O meu motor... Motor... É... How do I know? No strings without now... .. Vamos lá. 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 . . . . . . . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Apenas da iluminação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.